Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, após o registro de cinco casos de cachumba, a Secretaria de Saúde do município vai intensificar a vacinação tríplice viral em todas as unidades de saúde. Os pacientes confirmados na cidade são duas crianças, dois adolescentes e um adulto. Todos apresentaram sintomas leves. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde e é definida pelo seguinte público prioritário. Bebês e crianças de seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias deverão receber apenas uma dose da vacina tríplice viral. Pessoas com até vinte e nove anos, onze meses e vinte e nove dias devem ter duas doses. Pessoas de trinta anos a cinquenta e nove anos, onze meses e vinte e nove dias devem ter ao menos uma dose da vacina. Já trabalhadores de saúde devem ter as duas doses da tríplice viral. Caso não tenham, é necessário completar o esquema vacinal sem idade estipulada. A Prefeitura orienta que a população procure a unidade básica de saúde mais próxima e se informe sobre o horário de vacinação. Também em Formiga, a Rede Municipal de Ensino da cidade ganhou destaque. O INEP divulgou o resultado do Índice de Desempenho da Educação Básica, que leva em consideração os resultados da Prova Brasil, que faz parte do sistema de avaliação da educação básica e também a taxa de aprovação e frequência escolar. Levando em consideração somente a Rede Municipal de Ensino, Formiga se destacou e ficou entre os cinco melhores do estado, além da primeira colocação na região centro-oeste de Minas. Na BR-354, em Córrego Danta, a polícia militar apreendeu duas cabeças de gado que eram transportadas dentro de uma fiorino. O veículo foi abordado pelos militares e, quando encontraram os animais, dois ocupantes que estavam no veículo fugiram por uma mata às margens da rodovia e não foram localizados. A polícia militar informou que o gado poderia ter sido furtado de alguma fazenda da região, mas, até o momento, o proprietário dos animais não havia registrado queixa. Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício deixou três pessoas feridas na MG-429 entre Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local houve duas explosões em dois barracões distintos. O SAMU de Lagoa da Prata prestou atendimento a três homens, de 48, 47 e 34 anos. O homem, de 47 anos, estava com pressão arterial bem alterada e foi encaminhado para a UPA de Santo Antônio do Monte. Os outros dois não quiseram ser encaminhados e assinaram o termo de recusa. A causa das explosões ainda não foi determinada. A Polícia Militar de São Roque de Minas realizou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. Em um deles, foi apreendido uma bucha de maconha, um radiocomunicador e materiais para manuseio de drogas. Já no outro mandado, os militares apreenderam seis papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, uma balança de precisão, um radiocomunicador e material para envelopamento de drogas. Dois homens foram presos e conduzidos para a delegacia de Pinhui. Indo agora para o sul de Minas, em São José da Barra, uma chuva com ventos fortes derrubaram árvores em vários pontos da cidade e danificaram fachadas de comércios. O forro de PVC do terminal urbano caiu em cima de um ônibus. Na estrada que liga o centro do município ao bairro de Bom Jesus dos Campos, algumas árvores caíram e parte da via ficou obstruída, assim como na via que liga o bairro de Furnas e Cancã. A Secretaria de Obras do município já começou a limpar os locais, mas a orientação para os motoristas é que redobrem a atenção. E ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena realizado nesta quarta-feira. Os números sorteados foram 4, 5, 25, 32, 39, 40. A Quina teve 202 ganhadores e cada um vai receber 54 mil reais. Já quem fez a quadra receberá 900 reais. O próximo concurso da Mega será neste sábado e deve pagar um prêmio de 170 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa quatro reais e cinquenta centavos. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Na África do Sul, um crocodilo atacou seu tratador durante uma apresentação, no momento em que o homem conversava com o público, até o momento que monta sobre o crocodilo e diz, abre aspas, Este é o único crocodilo da África do Sul que eu posso sentar sobre ele, fecha aspas. Ironicamente, após se levantar, ele é mordido pelo animal. Depois da mordida, o público começa a gritar e, ao fundo, é possível ouvir uma criança chorando. Por sorte, o tutor saiu com pequenos ferimentos na mão esquerda e alguns hematomas. O que é 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 que é